Olá, pessoal. Como vocês estão? Aqui é o Tietchan André e essa é a nossa aula de inglês, nossa aula de inglês. Hoje nós vamos iniciar a Unit 1, Sports News é o título. Nós estamos na Week 4, semana 4, tá bom? As páginas que vamos estudar, page 6 e 7. E aí nós temos aqui duas perguntas e duas respostas que a gente vai ver qual a diferença delas, tá bom? O que tem em comum e como usar essas estruturas, tá bom? E para finalizar nós temos a nossa Goodbye Song, que é a canção do Tchau, ok? Espero que vocês se divirtam e aprendam ou aprendam e se divirtam na ordem vocês que vou decidir, tá bom? Let's learn and have fun or let's have fun and learn. Ok? See you. Bye, bye. Hello, everybody. How are you? Olá, pessoal. Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Essa é a nossa aula de inglês, a nossa English class. E nós vamos iniciar hoje a Unit Unit 1, Unit 1, cujo título é Sports News, né? O noticiário esportivo dos esportes. E aí as crianças vão estar fazendo uma cobertura desse evento aqui, nesse local aqui, ó. Acontecem ao mesmo tempo, estão acontecendo ao mesmo tempo algumas competições esportivas, né? Então dá para a gente observar aqui que lá ao fundo eu tenho a prática de surf. Aqui, ó, play soccer, que é jogar futebol. Aqui nessa quadra aqui nós temos play basketball, que é basquete. Mas aqui ao lado, play volleyball, jogar vôlei. Play tennis, jogar tênis. Play baseball, aqui ó. Aqui, skateboard, que é uma competição de skate. E aqui, ride a bike, que é andar de bicicleta, tá bom? Então, eu vou pedir primeiramente que a gente ouça esses esportes aqui e a gente repita, tá bom? Let's listen and repeat. Listening 7. Listen and repeat. Surf. Play soccer. Play basketball. Play volleyball. Ride a bike. Skateboard. Play baseball. Play tennis. Muito bem, very well. Muito bem, pessoal, olha só. Agora, a gente vai fazer a question number two. Listen and number, ok? Let's go. Só explicando, né? A gente vai colocar aqui ao lado de cada palavra, cada expressão dessa aqui, eu tenho um quadrinho e a gente vai enumerar de acordo com o que a gente ouviu, tá certo? Let's go. Listening 8. Listen and number. One. Play tennis. Muito bem, acertou. Essa atividade é relativamente fácil, então. Play tennis vai ser number one. Fácil, fácil, a gente identifica só em ouvir. Então, vamos lá para o number two. Number two. Skateboard. Skateboard. Number two. Aqui, here. Number three. Three. Surf. Surf. Surf, number three. Acertou quem disse que surf é o número três. Four. Play soccer. Hum, conseguiram entender? Aqui, ó. Play soccer é o number four. Vamos para o number five. Five. Play volleyball. Play volleyball. Aqui, ó. Number five. Vamos para o próximo. The next. Six. Ride a bike. Ride a bike. É o number six. Vamos para o seven. Seven. Play baseball. Play baseball. É o number seven. E finalizando. Eight. Play basketball. Play basketball. É o number eight. Ok? Muito bem, pessoal. Finalizamos aqui a question number two. E aí, eu vou pedir para que vocês passem imediatamente para a página. Page nine. Aqui, ó. Aqui. Page nine. Isso. Mais precisamente, aqui o topo da página. Tá bom? Então, espera aí só um instantinho. Pausa aqui. Topo da página. Olha aqui. Muito bem. Aqui no topo da página, pessoal, eu quero chamar a atenção para a seguinte pergunta e para possível resposta. Tá bom? Por exemplo, aqui na primeira frase, eu tenho uma pergunta. Can she ride a bike? Eu estou usando aqui a expressão can, porque indica possibilidade. Se a pessoa sabe fazer tal, tem determinada habilidade. Por exemplo. Can she ride a bike? Eu estou perguntando se ela, se ela sabe andar de bicicleta. Se ela consegue, se ela tem essa habilidade. Por isso, eu uso o can. Então, aqui na pergunta, ó. Can she ride a bike? Se eu perguntei sobre ela, né? She. Na resposta, eu também vou ter que usar o she. Então, olha só. No, she can't. Não, ela não consegue. No, she can't. Ó, ela está machucada aqui, ó. Ela não consegue. Tá certo? Já fazendo a pergunta em relação a esse garoto, ó. Can he ride a bike? Aqui eu já estou perguntando, ó. He é ele. Can he ride a bike? Ele consegue. Ele tem a habilidade de andar de bicicleta? E aí a resposta, yes, he can. Então, se eu fiz a pergunta com o he, eu vou usar na resposta também o he. Se eu fiz a pergunta com o she, que é ela, na resposta também eu vou usar o she. Se for yes, se for afirmativa, yes, he can, ou she can, dependendo da pergunta. Se for negativa, né? No, she can't. Se for em relação a ela. Se for em relação a ele, no, he can't. Não, ele não consegue. Vamos ouvir o áudio dessas perguntas e respostas. E aí eu queria que vocês repetissem. Let's listen and repeat. Very well, pessoal. Muito bem. Bom, vamos voltar então para a página 7, né? Eu vou pedir para que vocês, olha só, que vocês em casa, vocês vão escrever aqui, ó. Deixa eu centralizar aqui, pronto, aqui, ó. Vocês vão escrever o nome desses esportes, tá bom? E aí tem uma pergunta, ó. Which sport can you do? Que esporte você consegue praticar, que você consegue fazer? E aí vocês vão checar, fazer um checkzinho aqui, ó. Qual esporte você consegue fazer? No meu caso, ó. Ride a bike. Deixa eu ver se tem mais algum. Play soccer, ok? Esses dois somente, tá bom? Tenho certeza que vocês conseguem fazer mais coisas do que eu, tá bom? Vou ficando por aqui. Ah, não. Esqueçam de escrever corretamente aqui o nome de cada esporte, ó. Skateboard, play tennis, play baseball, play volleyball, ride a bike, play soccer, surf, play basketball, ok? Escrevam direitinho todos eles aí. Nós vamos ficando por aqui. See you. Bye, bye.